Por mais uma história do amor E encontrará-me agora E encontrará-lo O amor do princípio inferno E a princesa de entrará-lo O amor do princípio inferno Pela princesa do pagão E encontrará-lo O amor do princípio inferno O amor do princípio inferno E encontrará-lo E encontrará-lo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL